Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a erradicação do trabalho infantil no Brasil. O Tribunal Regional do Trabalho no Ceará, em parceria com o Ministério Público do Trabalho e diversas instituições públicas, é a lista de 2 a 8 de junho, a Semana Cearense de Combate ao Trabalho Infantil. Estão previstas audiência pública, palestras, distribuição de material educativo, caminhadas e busca de crianças em situação de trabalho. Cerca de 100 municípios cearenses já aderiram ao movimento. A iniciativa integra as ações da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 13 anos de idade é proibida qualquer forma de trabalho. Entre 14 e 15 anos é permitido somente na condição de aprendiz. De 16 a 17 anos, o trabalho é permitido desde que não seja em condições perigosas ou insalubres e em horário noturno. Mas a realidade é bem diferente. Vamos ao fato. Como parte da programação pela Semana de Combate ao Trabalho Infantil no Ceará, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para debater o tema. De acordo com os organizadores, é preciso uma grande mobilização para que o trabalho infantil seja erradicado. A gente está engajado de fazer algumas ações, conscientização e também ações para divulgação da cartilha, que o TST tem várias cartilhas, inclusive uma que o Maurício de Souza, de quadrinhos, que o Maurício de Souza nos cedeu o direito. E estamos nessa luta. Acreditamos que vamos conseguir erradicar o trabalho infantil. Porque é uma questão de conscientização e que todos nós tenhamos ânimo para combater esse mal que assola a nossa sociedade. No Ceará, segundo o IBGE, em 2012, pelo menos 170 mil crianças na faixa etária de 5 a 14 anos de idade estavam em situação de trabalho, grande parte na região metropolitana de Fortaleza. Mas no interior do estado, a situação não é muito diferente. Nós vemos melhorando ao longo dos últimos anos, por iniciativas diversas e eu quero destacar o Tribunal do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho também, bem como as ações do governo federal, como o programa PET. E a questão da consciência da população, isso é muito importante. Por isso, uma audiência pública como essa, ela é importante para levar as pessoas a entenderem os malefícios do trabalho infantil no desenvolvimento integral de nossas crianças. E aí, o nosso mandato como deputado estadual, a gente tem buscado exatamente pautar isso aqui na Assembleia Legislativa, realizando pronunciamentos, audiências públicas, para levar a esse enfrentamento também, essa consciência, esse enfrentamento para toda a população cearense, porque a nossa legislação já é avançada nesse sentido. Nós temos que fazê-la cumprir, até porque muitas vezes esse trabalho infantil ocorre dentro do seio da própria família. E isso é preciso que as famílias tenham essa consciência para a gente poder efetivamente enfrentar o trabalho infantil. E é isso que hoje, com esse movimento, com essa audiência pública, a gente vem buscar hoje aqui. E para falar sobre o assunto, o programa de Fato e de Direito recebe hoje a juíza do trabalho, doutora Daniela Pinheiro Gomes Pessoa, e o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, doutor Antônio Oliveira Lima, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutora Daniela, a situação do Ceará no contexto do Brasil, como é que a senhora avalia? Boa tarde. O Ceará, ele ocupa a 17ª posição no ranking nacional, né, em relação aos estados que ainda, né, há a utilização desse trabalho infantil. Isso é uma posição razoável, na sua opinião? Não, é uma posição muito ruim, né, e a gente está trabalhando, né, essa semana é um dos movimentos para a gente elevar o Ceará aí, né, nessa posição. Diminuir a incidência do trabalho infantil é radicar mesmo no nosso estado. Por que é tão difícil conseguir isso? Parece uma missão quase impossível. Não, é uma missão possível, é plenamente possível, mas decorre de todo um processo de conscientização e mobilização da própria sociedade, né, no sentido de denunciar, de não contratar, né, de ver uma situação de trabalho infantil, né, e adotar as medidas cabíveis no sentido de não contratação, de esclarecimento, né, que só pode o trabalho infantil a partir dos 16 e sob certas condições, né, A sociedade precisa saber primeiro o que pode e o que não pode e se pode e como pode, né. Então a falta de informação ainda é um problema? Contribui, contribui para agravar a nossa situação nesse ranking, sem dúvida. Mas serve de argumento para quem comete esse tipo de delito dizer que não sabia? Não, 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 de jeito nenhum. Desconhecimento da lei, né, nunca pode servir, né, de subsídio para você adotar uma postura ilegal, de forma alguma, né. As consequências legais do trabalho infantil, elas vão se perfazer da mesma forma, sabendo ou não, né, quem se beneficia desse trabalho, dessa forma de trabalho. Ok, doutor Antônio, como é que foi pensada essa semana da erradicação do trabalho infantil aqui no Ceará? Nós buscamos uma articulação com os municípios. São 100 municípios, né? É, dos 184, pelo menos 100 já manifestaram, né, a participação, a programação. A gente solicitou aos municípios a programação, nós produzimos o material da campanha, produzimos 100 mil panfletos, 100 mil tabelas da Copa, né, levando o tema... Bacana, tem que ir movimentar em cima disso, a gente está às vésperas da Copa. Então, nós promovemos em maio o encontro com os municípios, tivemos a participação de cerca de 270 profissionais da assistência social, da educação, da saúde, dos conselhos telários, do conselho de direito, também da sociedade civil. E é uma articulação que a gente já iniciou desde novembro na Agenda Cearense contra o Trabalho Infantil. Nesse momento, os municípios estão realizando nessa semana, principalmente na semana, mas também na próxima, até o início dos jogos da Copa, né, a maior intensidade, na semana de dois... Desde o período de 2 de junho até 11 de junho, estão se concentrando as atividades nos municípios. Mais de 300 atividades estão sendo realizadas. É muita coisa, então. É bastante. Temos um grande envolvimento no Estado, em todo o Estado, dos profissionais da educação, porque nós estamos desenvolvendo uma ação de conscientização nas escolas, num programa de educação contra a exploração do trabalho da criança e do adolescente, o PETECA. É uma parceria com a Secretaria de Municipal de Educação e isso tem surtido um efeito muito positivo nesse processo que a doutora Daniela falava agora, da necessidade de romper barreiras culturais. Para muitas pessoas, o trabalho infantil ainda não considera um problema. Isso é cultural daqui do Nordeste ou Brasil, na sua opinião? Não, na verdade, isso é um problema, e eu diria até assim, mais até no Centro-Sul do que no Norte e Nordeste. Se a gente for observar, há uma resistência maior no Centro-Sul com relação a toda essa estratégia de erradicação do trabalho infantil. Mas aqui no Nordeste também temos bastante essas barreiras culturais que a gente está buscando romper, transformar. E essa campanha, todos juntos contra o trabalho infantil, com o tema do cartão vermelho, o trabalho infantil, aproveitando esse momento da Copa, está mobilizando a sociedade cearense com grande intensidade. A gente vai chegar a mais de 100 mil pessoas com essa articulação nos municípios, um envolvimento bastante das escolas, dos órgãos de assistência, dos conselhos, da sociedade civil. Por que a gente cita muito a escola? Eu quero entender se os alunos servem como multiplicadores também, levar para casa a informação. É assim que funciona? É, na verdade, antes dos alunos professores. Nós fizemos uma formação dos técnicos das secretarias municipais de educação, eles promoveram oficinas nas escolas, nas secretarias municipais com os professores, e os professores estão fazendo esse debate com os alunos. Então, os alunos estão fazendo atividades culturais, artísticas, literárias, são artes cênicas, artes visuais, música, paródia, teatro. Várias atividades estão acontecendo em todo o Estado sobre essa temática, com foco nos direitos da criança e do adolescente, na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Bacana. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre a erradicação do trabalho infantil, mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer, porque muitas vezes entra em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Ok, doutora Daniela, quem presencia, por exemplo, uma ação de trabalho infantil, como a gente vê, infelizmente, muito comum na Praia do Futuro, as crianças vendendo doce, vendendo uma diversidade de coisas, o que é que deve fazer? Pode fazer uma denúncia junto aos conselhos tutelares ou às secretarias regionais do trabalho e emprego. Esse tipo de denúncia administrativa é uma medida admissível e eficaz no combate a esse tipo de trabalho. Numa proporção maior, chegam-se em casos que são muitas crianças e adolescentes envolvidas, que têm uma repercussão social maior, pode-se pensar em uma atuação específica do Ministério Público do Trabalho em termos de fiscalização. Chamar a polícia, por exemplo, convém ou não tem relação nenhuma? Olha, chamar a polícia... Que sempre tem policiamento ali pela praia, não tem... Isso, mas é em caso de criminalidade, né? Se o menor não está praticando nem ilícito penal, chamar a polícia não é a medida mais adequada, né? Porque aí eu não tenho nenhuma vinculação com nenhum tipo penal. A minha vinculação aí é com o trabalho proibido, né? Com o trabalho ilícito, é com o trabalho do menor que ele não pode acontecer. E os órgãos, né, dessa criança, protetivos da criança e do adolescente são os conselhos tutelares. Então tem que ter uma atuação aí, né, mais eficaz dos conselhos tutelares no sentido de tirar as crianças, né, e os adolescentes dessa condição, encaminhar aí, né, para os órgãos próprios de proteção. Houve um período de muita crítica com relação à estrutura dos conselhos tutelares aqui em Fortaleza. Melhorou de uma forma geral? Olha, a atuação dos conselhos tutelares, né, eles... É um pouco precarizada em função de material humano, né, e de recursos administrativos para que eles possam exercer, né, eficazmente as tutelas da criança e do adolescente. Mas os conselhos, eles, né, são de boa atuação. Eles funcionam muito bem dentro das possibilidades dele, né, essa fiscalização na rua fica um pouco mais prejudicada, né. Já aconteceu, deu mesmo a ligar de ter reiteradamente criança e adolescente numa situação na rua, né, de vendendo bebida, de vendendo cigarro. Sempre naquela mesma hora, sempre naqueles mesmos dias, deu ligar para o conselho. E o conselho, olha, a gente não tem quem mandar, a gente não tem como recolher, né. Então, a gente tem que enfrentar esse problema aí também da administração, né, da falta de recurso. Tá, complicado. Então, Antônio, no interior, como é que é a situação? É diferente da capital com relação... Não, também tem as dificuldades. Dificuldades, mas eu considero hoje o interior mais articulado, né, apesar de todas as dificuldades, eu considero mais articulado. É claro que é muito diferente trabalhar um problema desse numa cidade pequena. Então, a doutora Daniela estava falando agora da dificuldade do conselho telar. A quantidade é minúscula. De conselheiros. Você tem 30 conselheiros para uma cidade de 2 milhões e mil de habitantes. Você tinha que ter 20, sabe, era para ser 150 conselheiros telares aqui em Fortaleza. Pelas diretrizes do CONANDA, do Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, para cada 100 mil habitantes você tem que ter um conselho, que é formado de 5 conselheiros. Nós só temos em Fortaleza 6 conselhos. Uma cidade de 2 milhões de habitantes. Deveríamos ter 25 conselhos. Então, há uma omissão do poder público com relação a uma questão numérica, uma questão quantitativa. E há omissão também com relação a questão qualitativa, as condições de trabalho. Então, assim, os conselheiros telares precisam ser semideuses para dar conta das demandas e que não são poucas na cidade. Então, assim, na cidade interior, o trabalho do conselho telar é mais facilitado em razão, assim, que não tem essa demanda tão grande quanto até na capital. Mas, ainda assim, todos relatam dificuldades operacionais. A gente também tem dificuldades na parte de capacitação, certo? A gente tem uma demanda que está o tempo todo sendo buscada no sentido de melhorar as condições. Algumas coisas são resolvidas, outras ainda estão pendentes. Mas, na articulação do trabalho infantil, no interior, nós temos percebido, assim, um desempenho melhor que na capital. Por exemplo, os dados da PNAD, em 2011 e 2012, têm apontado uma redução do trabalho infantil maior no interior do que na região metropolitana. Na última pesquisa do Censo, inclusive, da PNAD, por exemplo, apresentou até um aumento na região metropolitana. Enquanto no interior, houve uma redução. Não só isso, indicadores que vêm junto, né? O trabalho infantil está relacionado a indicadores sociais como educação, o trabalho do atendimento com as famílias. Então, os serviços, vamos dizer assim, os equipamentos de proteção social, os equipamentos sócio-assistenciais da cidade estão muito aquém da sua necessidade. Depois de Fortaleza, qual é o município que a gente encontra mais trabalho infantil? Porque Fortaleza, numericamente, tem mais trabalho infantil porque também tem uma população bem maior. Mas aí você vai ter aqui Maracanau, Maracanau, que está aqui bem próximo. Agora, a incidência de lá é menor, assim, ainda é grande a quantidade. Mas tem alguns municípios. Nós temos aqui 13 municípios no estado com mais de mil crianças e adolescentes em situação de trabalho. Quando a gente pega, assim, o número, são 65 municípios no Ceará com mais de 400 crianças, municípios com mais de 400 crianças de trabalho infantil até 15 anos de idade, são 65. E para esses, foi o Ministério do Desenvolvimento Social abriu agora, né, e terminou agora, está terminando agora dia 6 de junho, daqui a dois dias está terminando o prazo. Mas eu já verifiquei que os municípios já aderiram a adesão a um programa, a um cofinanciamento. A ideia é que, a depender do porte, os municípios recebam de 3.600 a 17 mil reais, no caso Fortaleza é 17 mil porque é a capital, para fortalecer a luta contra o trabalho infantil, numa articulação intersetorial, com assistência. Mas é 7 mil reais para usar em que exatamente? Nas atividades de mobilização, em audiências públicas, em campanhas, na busca ativa, numa pesquisa, identificar. O que acontece muitas vezes é que os municípios fazem o trabalho do dia a dia com essas, com as crianças em situação de trabalho, mas é só aquelas que chegam até os serviços. Muitas não são sequer identificadas. Então a ideia é que no fortalecimento da ação haja uma busca ativa. A busca ativa é você ir até onde o problema está e trazer ele para cá e dizer o seguinte, olha, tenho que resolver. Não só esperar que alguém denuncie, mas se você está vendo, e aí, por exemplo, no caso de Fortaleza é visível o trabalho infantil. Nas ruas, nas praças, na praia, nos lixões, em tanto canto que é nas festas. São vários focos ao mesmo tempo e não tem demanda de pessoal para a gente articular e atuar em todos os focos. Por isso que a sociedade tem que participar e denunciar, né? É importantíssimo isso. Tem que cobrar. Além do canal de comunicação que a doutora Niana falava, do Conselho de Telar, é importante também, assim, o que é muito fácil, o Disque 100. O Disque 100, que é o Disque 100, que é o Disque 100 da Presidente da República, recebe denúncias de todas as violações de direito de criança e adolescente, inclusive o trabalho infantil. E a gente tem recebido várias demandas, várias denúncias decorrentes do Disque 100. Então vamos reforçar aí, pessoal. Disque 100, participe. E a gente vai fazer mais um intervalo em volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre a erradicação do trabalho infantil, mas eu começo esse bloco contando uma novidade que deve ajudar no combate a este e outros crimes cometidos contra essa faixa etária. A partir de agora, smartphones e tablets são os mais novos aliados do Unicef nas ações de proteção de crianças e adolescentes. A campanha Está em Suas Mãos Proteger Nossas Crianças tem como principal arma o aplicativo Proteja Brasil para iOS e Android. A partir do local onde você, usuário, está, o aplicativo indica telefones, endereços e os melhores caminhos para chegar até delegacias especializadas, conselhos tutelares e organizações que ajudam a proteger crianças e adolescentes da violência nas principais cidades brasileiras. O app, que está disponível em português, inglês e espanhol, ainda classifica oito tipos de violações de direitos. Trabalho infantil, violência física, psicológica, sexual, discriminação, tortura, tráfico de pessoas, negligência e abandono. Quem quiser mais informações sobre o projeto, pode acessar o site protejabrasil.com.br. Bacana essa ferramenta, né? O foco principal, inclusive, é a Copa do Mundo, já que a gente não sabe onde é que procura, já baixei esse aplicativo e tem essa ajuda fundamental. Doutora Daniela, existe uma prática, não sei se mais tão comum, mas isso no passado era muito comum, de trazer criança do interior para morar em casa, de chamar de filho adotivo, sem ser legalmente adotado. É, e que acabava transformando em uma empregada doméstica. Aqui se falava, madrinha, isso é ilegal. É ilegal, né? O trabalho doméstico infantil, ele também segue as mesmas regras protetivas do trabalho urbano infantil. Menor de 16 anos não pode trabalhar nem na condição de doméstico. O fato de estar dentro de uma casa residencial, sobre a suposta proteção da família, que o trabalho perde esse cunho, essa característica de ilegalidade. Não, o trabalho doméstico, ele também é combatido. Mas eu estava até conversando aqui com o Antônio, né? Antônio, não é um dos nossos problemas cruciais, não é nem o trabalho doméstico, né? Em termos percentuais, né? Qual é o que mais chama a atenção aqui? Seriam mais o comércio, as crianças autônomas, naquelas condições que a gente conversou, são ambulantes, né? São vendedores, né? São aquelas crianças e adolescentes que estão ali lavando um carro. Quando é o pai que pede? Que é a mãe que fabrica o doce e a criança vai lá vender. Isso também é legal? É, a tutela também tem que chegar a alcançar esses casos. E aí a gente tem um problema a mais a enfrentar. Porque você vai combater um tipo de trabalho que é o consentimento do pai, do genitor. E a criança sendo menor, ela ainda é representada pelo pai. O pai ainda tem o pato-poder em relação à família. Então, aí é onde o trabalho de conscientização, ele tem que ser mais reforçado ainda. Porque a gente tem que trabalhar isso dentro de casa, né? Você tem que convencer o pai daquela criança que aquele tipo de serviço não é bom e nem é permitido para ela, né? Vai estar causando uma distorção ali dentro de casa. Então, por isso que eu ressalto aqui mais uma vez, a conscientização da sociedade é muito importante, né? É como se fosse um braço nosso no combate ao trabalho infantil. Então, Antônio, o que é que configura exatamente o trabalho infantil? É hora trabalhada? É o fato dele estar vendendo alguma coisa? O que é que configura? Na verdade, qualquer atividade econômica ou de sobrevivência, remunerada ou não, qualquer que seja relação de trabalho, é considerado trabalho infantil. Para a gente ter trabalho infantil, você vai ter que olhar dois aspectos. Se for criança, sempre será trabalho infantil. Até o quê? 13 anos de idade? Até 13 anos de idade sempre será trabalho infantil. É isso que a gente falou na abertura. Se o adolescente, né? A partir dos 12 anos já é considerado adolescente, né? 12, 13 anos são adolescentes. Então, é trabalho infantil até os 13 anos. Se o adolescente tiver 14 ou 15 anos, ele pode trabalhar apenas na condição de aprendiz. Mas eu vou te dizer, 97% dos adolescentes que trabalham no Brasil, 97% dos adolescentes que trabalham no Brasil, 17, nessa idade de 14, 15 anos, não são como aprendiz. Portanto, é trabalho infantil. O aprendiz deve ser uma carga mais reduzida. É, além de ser reduzido, ele tem que estar frequentando o curso de aprendizagem, né? Que pode ser no sistema ESO, SENAI, SENAI, ou então numa ONG que trabalha com aprendizagem profissional, certo? Em relação ao aprendiz, né, Antônio, até justifica-se o tipo de trabalho, porque vem agregar aquele conhecimento teórico que ele está tendo. A formação profissional. O foco é a formação profissional. A formação profissional. Ele é justificado e é excepcionado, né, apesar da idade, em razão do caráter pedagógico. Exatamente. Porque nesse tipo de trabalho, o trabalho do aprendiz, ele é um contrato especial, que tem foco na aprendizagem, que tem, de fato, as atividades práticas na empresa, mas que uma parte dessas atividades desenvolvidas no curso de aprendizagem, na parte teórica. E ele recebe todos os direitos trabalhistas com a proteção, né, ele não pode estar em ambiente salubre, perigoso, noturno, ou seja, toda a proteção deve ser assegurada e todos os direitos trabalhistas devem ser assegurados a ele, além da formação profissional, e ele, se ele não tiver concluído o ensino médio, é obrigatório a frequência escolar, certo? Então, toda a proteção está assegurada, deve ser assegurada ao adolescente aprendiz. Esse, na faixa etária de 14 a 15 anos, que é a única possibilidade de trabalho legal para esse adolescente. Se o adolescente tiver 16, 17 anos, aí ele pode trabalhar como aprendiz, como empregado, estagiário, autônomo. Que não seja à noite, nem em profissões insalubres. É, desde que não seja noturno, perigoso, insalubre, prejudiciar a formação moral. Ou seja, desde que não esteja chamada as piores formas de trabalho infantil. A integridade física também, né? É, a integridade física. É, é um trabalho protegido, é um trabalho que não prejudica a frequência escolar, o rendimento escolar, é um trabalho que não prejudica a formação moral, né, então é um trabalho permitido, né, com garantia de direito. Lamentavelmente, 90% dos que estão aí, 88% dos que estão trabalhando, não estão com essa garantia. Então, nós temos o trabalho infantil, que você perguntava no início. O que é trabalho infantil? É idade, é horário, não sei o quê. Então, o trabalho infantil é idade, se for até, via de regra, até 16 anos é proibido. O fator determinante é a idade, né? Exceção de aprendiz, como eu te falei, a maioria está, não está como aprendiz. Portanto, a maioria está nessa forma do trabalho infantil geral. E os adolescentes estão nas piores formas de trabalho infantil. Com certeza. A gente está com um adolescente assistindo em casa e tem vontade de trabalhar, o que ele deve fazer? É interessante essa pergunta, porque realmente muitas pessoas dizem, ah, mas é eu que quero, ou então faz isso, mas é ele que quer. Não, e tem também o paradigma da sociedade, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, né, porque estar no ósseo. É, e na verdade o que é melhor é que ela esteja estudando, que esteja fazendo, né, esse é que é o melhor. Só existe o melhor entre os bons, eu não posso pegar uma coisa ruim, uma coisa boa e dizer que uma é melhor do que a outra, né, então assim, só existe o melhor entre os bons. E o melhor é proteger, o melhor é garantir os direitos da criança e do adolescente. E é bom trabalhar na época certa de trabalhar. Vamos curtir a nossa infância e a nossa adolescência, que é a melhor coisa, né? Sem dúvida. Exatamente. E eu acho que é importante que a sociedade tenha que se olhar, porque assim, é claro que os nossos avós trabalharam enquanto criança muito cedo, nossos pais também, nossos bisavós mais ainda. Mas nós estamos num outro tempo, então temos que assegurar os direitos desse tempo. Eu vou ter que encerrar o programa. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo trabalho, boa sorte aí na semana da erradicação do trabalho infantil. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de Fato de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.just.br. Anote também o telefone, é o DDD de Fortaleza, 85-3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.just.br. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Até lá.